Estou com a Inés Murta, apurada para o quadro principal aqui no Lele Ladies Open by Singapore. Inés, é bom ter-te de volta? Obrigada. É bom estar de volta? É muito bom estar de volta. Sim, sonhei por este momento uns bons meses. E é bom, é isto que eu gosto de fazer, é muito bom estar de volta. Sim, eu acho que seis meses sem competir. Acredito em este treinamento muito interessante senão não estaria já aqui. Consegues-me falar um pouco desse processo? Sinceramente não sei bem qual foi o último problema que tiveste, mas como é que foi esta recuperação? E o que é que te trouxe até hoje para conseguir voltar a competir? Foi muito salto e baixo. Eu acabei os turnéis em Portugal depois da Village in Cup. Ainda joguei uns interclubes em França e comecei a sentir a lombar. Eu tive uma fratura de stress na película da vértebra. Descobri só quando ia jogar o primeiro turnê depois dos interclubes. Comecei a sentir dores, senti a fazer ressonância e depois descobrir o que tinha. E depois foi muito alto e baixo. Foi entre um mês parada, depois um mês e meio, dois meses a treinar. Não muito, mas sempre com algumas dores foi aí que eu decidi fazer uma segunda ressonância. E o médico disse que pronto, depois ainda tive mais um mês a treinar muito pouco. Por isso foi tudo muito salto e baixo. Foi muito entre estou quase a competir, mas no final não estou. Entre estou a treinar só uma vez por dia, mas continuo com dores. Foi um processo bastante complicado. E agora, como é que sentiste hoje? A vitória 6-2, 6-1, se não estou em erro, com um problema para o quadro de central. Que sensações é que tiveste em campo neste progresso? Bastante boas, na verdade. Eu já estava mentalizada que os primeiros jogos para mim custam-me sempre bastante. Por isso até acho que, surpreendentemente, senti-me bastante bem. Ali coisas entre não estar bem à bola, parece que ainda nem sequer vejo bem a bola. Mas em geral acho que foi bastante positivo. E contente por ganhar um jogo, porque quero dizer que tenho a oportunidade de jogar mais um. Que é esse agora o meu grande objetivo, é jogar o máximo de jogos possível. Então vou felicitar este cenário em que o teu regresso acontece no Algarve. Não em casa, mas praticamente em casa. Agradei-me porque te sientes muito bem aqui. É bom voltar a competir, certo? É, eu assinei por jogar todos os tenais do Algarve. Estive mesmo para jogar quinto do Lago, mas depois é muito cedo ainda. Contente por conseguir apanhar o último, mas com muita pena de ter perdido os outros. Mas eu até estou inscrita por este clube. O meu ex-tornador está aqui a ver, viu o meu jogo. Realmente para mim é especial. E como é que foi lidar com tudo isto? Tu começaste o ano muito bem. Fizeste os finais de cinco bares para além das tu pares. Também estiveste em grande plano na Vila de Gino para Portugal. Depois lá já tiveste esta paragem. Psicologicamente, o que é que te me teve agarrado? No que é que te trataste para estarmos aqui a falar agora? Não sei. Pronto, é o amor pelo ténis. Era o objetivo de recuperar para voltar a jogar. Também a motivação de ter teneis tão bons e tão grandes em Portugal. Eu tentava, pronto, o mais lógico seria jogar 15.000 agora. Mas com os estornos em Portugal, depois tento aproveitar ao máximo. Mas muita vontade de voltar. Todos os dias eu sonhava por poder estar aqui a competir. E realmente, pronto, é isso que eu gosto de fazer. Estou muito contente. Lá está, tu passaste ao quarto. Tentamos ter a oportunidade de falar mais uma vez esta semana. Mas estamos no fim de outubro. Já não falta muito para o ano e para a época acabarem. O que é que tens previsto? Tens objetivos para esta fase final? Esta fase final é jogar o máximo de jogos possíveis. Eu até, pronto, lá está, queria jogar mais 15.000. Mas é mesmo isso. É jogar o máximo de jogos possíveis. Tentar ganhar o máximo de ritmo possível para depois tentar estar o mais rápido possível a uma melhor forma. E pronto, para mim vai ser um bocadinho diferente esta final da época. Normalmente tens o grande descanso no final do ano. Pronto, eu já fiz mais ou menos o planeamento. Não vale a pena. Para mim não faz sentido ir tanto tempo parado. Por isso, até vai ser um bocadinho diferente. Espero fazer uma pré-época, mas mais curta. Por isso, eu sinto que agora para mim isto é o início da época. Para outras pessoas não é, mas para mim é isso que eu sinto. Ok. Muito obrigado Inês. É bom ver-te volta. Obrigado. Tchau, tchau.